Queridos apaios, Senhor Jesus, dia 28 de junho de 2019, acontecerá o avivamento aqui em Gênero, no Capitão da Mochim. Será dia 28 até o dia 29 do setembro. Será uma bênção para a glória do Deus. Vocês, toda a sua família, estão convidados a participar desse avivamento do Seguro de Oração, 23 anos do Seguro de Oração aqui em Gênero, no Capitão da Mochim. Deus abençoe a Nesseque, compartilhando bênçãos. Obrigado. Obrigado.